Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levite e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com alimentação saudável, nutrição e estilo de vida. Vou receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as boas práticas para a redução do desperdício ou o impacto que a alimentação tem no crescimento e no desenvolvimento. Quero que este podcast venha a simplificar as suas escolhas alimentares e que lhe dê as ferramentas necessárias para que tenha uma alimentação mais nutritiva e completa. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E antes de mais, quero agradecer mais uma vez à Sofia Fonseca do Healthy Project pela escolha de mais este vestido tão querido da Urbana, adorei. E é realmente um gosto sempre poder trazer uma marca portuguesa para aqui e ajudar-vos a perceber que temos muito talento por cá e que podemos realmente ter um impacto diferente também nesta área, não só na alimentação, mas também na nossa economia local. Mas sem mais demoras, hoje trago uma convidada um bocadinho pouco convencional. É uma estreia para nós, assim, em contexto de podcast. Não prometo que seja uma conversa muito séria, mas a ideia de fazermos uma conversa às duas em conjunto é realmente o podermos mostrar-vos uma abordagem de um contexto daquilo que é uma pessoa perfeitamente normal, com os seus hábitos e estilo de vida numa alimentação tradicional portuguesa. E à semelhança daquilo que aconteceu no episódio com a Leonor, vocês perceberem que as mulheres reais também têm lutas constantes e diárias com as dietas e com a cultura que sempre houve e com a imagem do corpo e como é que nós podemos realmente chegar a um equilíbrio ou pelo menos fazer espaços com alguns desses comportamentos, estereótipos ou imagens que nós podemos ter. Por isso, mãe, obrigada por estares aqui. É um prazer. Olha, e enquanto tu crescias, como é que era a tua relação com a alimentação? Tens, assim, memórias marcantes associadas à alimentação que tivessem ditado, por exemplo, a forma como depois tu foste crescendo? A minha relação com a alimentação sempre foi muito de família, de mesa, de horas, de grande conversa. Eu cresci com duas avós, tu ainda conhecestes uma, a outra já não conheceste, mas com duas avós para quem a refeição era sempre o prato muito, muito, muito cheio, não é? E, portanto, eu cresci com esse hábito de comer muito, mas ser sempre um momento muito feliz, de risada, de alegria, de família à volta da mesa. Eu acho que isso ditou muito o meu gosto pela comida, não é? Que eu sempre adorei comer. Sã-nos do Absterlado? Por exemplo, Sã-nos do Absterlado. Isso era quando éramos miúdos. A avó tinha um restaurante da Quinta de São Vicente, não é? E nós tínhamos, eu e 11 primos, todos mais ou menos da mesma idade e uma das coisas que nós adorávamos era o Santos do Absterlado ao lanche, não é? E, portanto, tínhamos sempre alguém que nos fazia esse miminho e, pronto, claro que hoje em dia não... Já não acontece. Já não acontece, mas pronto, isto para perceber que o nosso crescimento foi... Eu e os meus primos, pronto, era muito com essa relação com a comida. E havia aquela questão da gordura e formesura, não é? Na altura, quando tu cresceste, havia a imagem de uma mulher farta, muita quantidade no prato também, não é? Sim, a minha avó, a minha avó Rosalina, dizia sempre isso. Querida, gordura é formesura e uma mulher quer-se gordinha. Eu lembro-me, quando a minha avó, antes da minha avó falecer, ela ficou muito magra e lembro-me, a tristeza dela, olhava para a barriga e dizia Oh, filha, já não tenho barriga nem nada. Portanto, agora é ao contrário, ninguém quer ter uma barriga, mas naquela altura era muito esse sentimento, não é? Que era uma mulher gordinha, era uma mulher feliz, um homem gordinho significava que também estava feliz. Bem alimentado e bem tratado pela esposa. Exatamente, bem tratado e, portanto, era um bocadinho esse sentimento. E quando é que ficou a altura em que sentiste que tinhas que fazer a tua primeira dieta? Que essa relação mudou? Ah, eu acho que quando cheguei à adolescência, não é? E eu tive uns 15 anos, comecei, de facto, era muito mais gordinha e achei que estava na altura de começar a fazer dietas. Portanto, eu acho que a minha vida foi feita de dietas, não é? Eu sempre fui a minha do ioiô. Porque eu gosto muito de comer, porque é difícil cortar determinados alimentos, ou foi difícil durante muitos anos cortar determinados alimentos, e sobretudo porque esta noção da dieta era uma coisa sempre muito restritiva. Eu lembro-me de fazer dietas em que a avó, minha mãe, pesava tudo. Pesava-me o peixe, pesava a carne, não é? Eu só podia comer 100 gramas de carne, não sei, 100 gramas de peixe. E, portanto, aquilo era difícil para quem estava numa... Habituava a comer bem e a comer muito. E lembro-me de, portanto, foi sempre muito fazer dieta, dieta, dieta e emagrecer. Pronto, e depois voltar aos hábitos normais de começar a fazer, por exemplo, um jantar com batata ou com arroz. Também em casa... Refeição completa ao jantar. Sim, em casa da avó era sempre, por exemplo, uma sopa, era uma sopa que levava, que era aquela sopa de pôr a colher em pé, não é? Sopa de entulho. Sim, tinha feijão, tinha massa, tinha arroz, tudo, e mais os legumes, não é? Tudo no mesmo prato, portanto, era uma coisa que lembras-te quando nós começámos a viver sozinhas, não é? E deixámos de estar com os avós, a primeira coisa que começámos a fazer foi exatamente uma sopa só de legumes, não é? Sim, uma sopa é normal. Sem batata, sem arroz, sem nada dessas coisas, porque nem gostávamos, não é? E, portanto, feijamos um bocadinho da sopa exatamente por causa disso. Sim, mas tens noção quantas fizeste, quantas dietas fizeste? Estavas a dizer que passaste a vida toda em dietas? Não tenho, não tenho. Perderes-te-lhes a coisa? Não tenho, não tenho. Lembro-me de ir a vários médicos, isso lembro-me, e era sempre com muita força de vontade, mas era sempre tudo muito restritivo e, por isso, difícil. Portanto, de vez em quando, lá ia eu fazer a grande dieta restritiva e emagrecia, por exemplo, 10 quilos. E depois, calmamente, começava outra vez a engordá-los. Depois, acho que comecei a adquirir determinados hábitos, não é? Eu acho que, sobretudo, tu tiveste uma boa influência na minha alimentação, a partir do momento em que tu também começaste a estudar mais sobre a nutrição e começaste a trazer hábitos mais saudáveis. E depois, quando devido à minha doença, não é? Eu também começámos as duas a tentar perceber o que é que podia retirar da minha alimentação, que me fazia mal. E pronto, acho que nos últimos anos eu consegui perceber que há vários alimentos. A minha preocupação neste momento não é engordar, embora seja, claro que sim, mas não é tanto. Mas é uma questão de saúde. E por uma questão de saúde, neste momento, eu não sei se exatamente faço a dieta, não é? Por exemplo, agora estou outra vez a reduzir um bocadinho, por causa dos excessos do inverno. A operação biquíni de 2021. Mas isso acho que é normal, mas pronto, são 4 quilos, 5 quilos, não é? Que é preciso perder. Mas isso já é muito. Mas eu acho que são os hábitos que adquiri, não é? Por exemplo, não como laticínios, não como glúten e tento reduzir o açúcar. É a única coisa que eu não digo que já tirei completamente, porque de vez em quando como. Mas que reduzi muito, porque eu tenho uma espondilita anquilosante, não é? Como sabes? E é a espondilita anquilosante até percebermos que todos estes alimentos aumentavam a minha dor. E eu consigo diminuir a dor quando eu consigo ter uma alimentação mais saudável e mais consciente. E pronto, isso contribuiu muito para eu agora ter hábitos, hábitos diferentes. Mas sentiste que só quando chegaste a um ponto em que a tua motivação deixou de ser meramente estética e começou a ser saúde, é que isso mudou? Por que é que tu sentias que boicotava os resultados? Por que é que tu estavas sempre a fazer dietas? Ou por que é que não é estar sempre a fazer dietas? É estar a deixar os hábitos da dieta e voltar a comer coisas que fazem mal. Quem nos ouve, pelo menos a maior parte das pessoas que me chegam às consultas, já passaram por dietas mais do que uma vez. Ou pelo menos já fizeram uma na vida. E isso é sempre uma coisa que me faz imensa confusão, que é qual é que foi o ponto em que a pessoa entrou e estava motivada para fazer aquela dieta, mas o que é que não fez o clique para? Isto é para a vida? Isto é para ficar? Ou por que entrar numa dieta restritiva e super difícil para chegar a um determinado objetivo, que depois faz com que a pessoa fique extremamente infeliz e de repente volta a ganhar tudo, não é? Isto é uma coisa que eu não consigo... Eu não tenho essa experiência de vida, então eu não consigo entender isso. Pois não, não tens. Eu acho que há... Pelo menos para mim, não é? Eu como sempre vi a refeição e a comida como uma coisa que me dá prazer, quando eu estou cansada, eu gosto de me sentar no sofá, a beber o meu moscatel e a comer uns amendoins e obviamente que eu não como três ou quatro, não é? E não são amendoins, são amendoins com mel e sal e mais... Exatamente, pronto. Sim, amendoins com mel e sal. E eu tenho a plena consciência de que isto me vai engordar, não é? Isso eu tenho essa consciência. Mas eu acho que há pequenos momentos de prazer, é que nós não podemos retirar-te de todo, porque senão acho que a vida começa a ser mesmo uma coisa mesmo chata. O facto de... Se tu fores criada sempre a só comer legumes, por exemplo, não comer batata, ou não comer arroz, ou não comer pão, se tu tiveres esse hábito desde pequena, e eu acho que isso tem uma influência muito maior, ou seja, para ti é normal este tipo de alimentação. Não é o meu caso, não é? Eu fui... Mas eu como esses alimentos. Eu acho que é os excessos, não é? Sim, é os excessos, mas é também o facto de para ti ser uma coisa muito consciente desde sempre, não é? Tu também passaste a tua fase, quando eras miúda, em que eras mais gordinha, não é? E até tu tomares a consciência, não, de que é isto que eu quero, é desta forma que eu me quero alimentar, isto tem um impacto muito forte na minha saúde, e na minha estética, não é? Porque para ti a parte de estética também é muito importante. E acredito que isso seja uma coisa que para ti está em primeiro plano. Para mim foi de facto a saúde, não é? A saúde foi, e mesmo assim como sabes, às vezes ainda tento... Deixa lá ver, pode ser que desta vez não corra mal. Pode ser que não corra mal. Mas corre, corre, corre sempre. E sobretudo quando se começa a chegar a uma determinada idade, não é? Quando se entra, por exemplo, numa menopausa, que é o meu caso, em que tu sentes que há uma quantidade de fatores que não consegues controlar, não é? O engordar, não é? Não foi o meu caso, terminaram as férias e num mês eu engordei 9 quilos. E nem consegues perceber o que é que está a acontecer, não é? Porque de repente, e depois perder estes 9 quilos é uma coisa terrível. Da mesma forma que o sentires que... Tens momentos em que estás extremamente enervada e não consegues perceber porque é que estás enervada. O momento em que estás triste e não consegues perceber porque é que estás triste, não é? Portanto, há aqui uma série de alterações mesmo hormonais que fazem com que a relação com a comida também seja um bocadinho diferente. É muito, pelo menos no meu caso, é muito consolo, conforto. Portanto, se calhar depois o facto de estar casada com... Uma pessoa que gosta de comer. Uma pessoa que gosta de comer muito e bem também não ajuda, não é? Acho que se ele também fosse mais dado às saladas e aos legumes, se calhar era mais fácil fazermos este exercício. No meu caso, eu sinto que é muito, muito, muito a minha saúde. Pronto. A partir do momento em que eu percebo que... Se eu como glúten, não é? Por exemplo, o pão, os bolos e como durante alguns dias, neste momento, eu já consigo perceber, não é? Eu tenho... Eu já faço com muita consciência. Àsneira, faço-me com consciência, no sentido em que consigo estar a observar o que é que estou a comer e o que é que me está a fazer mal, não é? E, portanto, é fácil para mim identificar o que é que me faz mal. E esses alimentos eu já consigo retirar. E a minha relação com eles vai sendo cada vez mais fácil, não é? Já consigo comer pão que não tem glúten e faço o meu próprio pão. Quando não me apetece fazer pão porque não tenho tempo, saiam de comprar bom pão sem glúten. Mas também, como nunca fui habituada a comer muito pão, não é uma coisa que me custa. Às vezes apetece-me um bocadinho, mas não é muito difícil. Agora, o queijo, por exemplo, é uma coisa que me custa muito. E hoje em dia já consigo olhar para o queijo e não ter vontade de o atacar, não é? Mas assim, gosto, gosto muito. E eu fazia muito, por exemplo, entre refeições, o queijo fresco ou o recaijão. Que tive que deixar de fazer também, não é? E era uma boa ajuda para mim em termos de alimentação, não é? Eu ficava bem confortada e um queijo fresco com pouca gordura. Mas pronto, agora não. Sim, eram uns capos. Sim. E agora não como. Pronto. E depois a questão do açúcar, não é? Que também nem tenho vindo a aprender a substituir. A comer um quadrado de chocolate preto. Ou, por exemplo, um figo seco, que é uma coisa que é doce. Ou uma támara, que é doce. Em vez de estar a comer um bolo. Um chocolate de leite ou alguma coisa qualquer assim que faz mal. Mas e quando é que decidiste que chegava de dietas restritivas? Eu acho que a última que me lembro que tu fizeste foi a francesa. Sim. Que a avó também estava a fazer. Pelo menos assim, louca. Mas eu devo dizer-te que foi a dieta em que eu consegui estar mais tempo após a dieta. Mais tempo sem engordar. É uma dieta, eu já não me recordo exatamente, nem sei se isso ainda existe. Se foi a alteração, eu não sei. É da clínica francesa, também não faço ideia. Mas pronto, era o primeiro mês muito, muito, muito restritivo. Mas depois começavas a introduzir vários alimentos até ter uma alimentação mais próxima daquilo que era a minha alimentação normal. E acho que isso foi muito bom. Eu consegui emagrecer muito e manter o peso durante muito tempo. Mas pronto, depois começas a esquecer, não é? Eu acho que estas coisas de ir à nutricionista deviam ser cíclicos, não é? Três em três meses. Sim, como fazemos com o check-up do dentista. Sim, do dentista. Da higienista. Marcamos a higienista de seis em seis meses. Mas devia ser mais ou menos também com a nutricionista. Eu acho que para nos relembrar. Pronto, eu faço. Sim, porque isso me escatela, com os amendoins que estavas a dizer. Isso é uma coisa que muitas pessoas partilham comigo. Ao fim do dia, apetece beber um copo de vinho. Ou porque chegam a casa e os maridos fizeram um gin. Ou o que quer que seja. Mas isso, por exemplo, para mim, dentro daquilo que são os meus padrões, houve uma altura em que acontecia, coisas desse estilo, e eu disse, olha, isto acabou. Isto podes abrir a garrafa para ti, mas eu não quero. Não me venhas oferecer. E acho que isso também é importante. Quando nós queremos manter-nos fiéis a nós próprios, não é? Aquilo que dizias, estás com uma pessoa que gosta de comer. Eu estou com uma pessoa que come e enfia tudo o que quiser, em todas as quantidades. Sim, é que ele não vai para lá de nenhum. Pois é, que ela é magrinha. É que ele não vai para lá de nenhum. Quer dizer, eu se começo daquela forma, se calhar não estaria como estou. Mas eu não sinto que isso seja, a determinada altura, também uma influência. Pode haver uma influência um bocadinho. Às vezes, lá está, um dia que esteja mais cansada, mas eu sinto que se houver consistência, a pessoa consegue manter. Porque lá está, eu não sinto que esteja em dieta, não sinto que sejam sacrifícios, são os meus hábitos e as minhas rotinas. Claro, exato. E à noite eu não vou comer alguma coisa que seja mais pesada e que fuja dessa minha rotina. E num dia de semana, não vou comer assim coisas que saem de ser um motivo especial, não é? Sim, mas isso eu também tenho, não é? Porque eu, o facto de ter retirado uma série de alimentos no jantar, comecei a ficar, ficava muito pesada e depois ficava lá disposta e depois não conseguia fazer a digestão, não é? Eu sinto-me melhor quando eu consigo jantar uma sopa e fruta ou se comer alguma proteína que seja pouca quantidade e grelhado com uma salada ou com os lumes. Isso eu consigo fazer bem, portanto não me custa. Até porque não gosto de me deitar muito cheia. E o Nuno, como sabes, come sempre imenso ao jantar, não é? Sim, sim. Mas aí lá está. Se houver um... Se te sugerirem para tu fazeres uma... Ora, vamos mandar vir italiano e vamos comer uma pizza ao jantar. A uma quarta-feira. Tu alinhas. Ah, sim, claro. Pois eu não. Eu diria, está bem, manda vir a pizza para ti que eu peço uma salada. Ou manda vir para ti à vontade que eu como uma sopa. Mas por isso é que tu és nutricionista e estás aí toda... Não, mas lá está. Eu acho que tem que haver regras. Não é no... Para mim a motivação estética é importante. Mas a mim, acima de tudo, a saúde e a capacidade de eu me sentir flexível, ter energia, treinar, fazer as coisas. O bem-estar influencia-me imenso. Quando eu como mal e depois no dia a seguir estou inchada, desconfortável, deixa-me com um humor horrível, sem energia e não tenho paciência. Eu trabalho com pessoas todos os dias. Eu tenho que ter paciência, calma e capacidade de ouvir. E eu noto que a forma como eu me alimento influencia imenso esse estar no dia-a-dia. E portanto eu sei que eu não vou comer uma pizza ao jantar à quarta-feira à noite. Eu não sei que alguém faça anos e eu vou de livre e espontânea vontade e encaro. Pronto, é a minha refeição mais livre da semana. Mas lá está, há essa rotina e essa regra que eu acho que é o que acontece muito quando se sai de um registro de dieta, que é a pessoa depois que começa a voltar àquilo que diz que são os pequenos prazeres, não é? Mas deixa de haver regra. E eu acho que, por exemplo, para mim, pequenos prazeres, caso não haja nenhum aniversário, uma festa ou o que for, é o fim de semana. E não é o fim de semana de sexta a domingo, não é? É um dia, dois dias no máximo. Sim, mas isso que dizes de ouvir a pizza é uma coisa que neste momento, se calhar, agora já não acontece tanto. Exatamente por isso, porque tem essa consciência do ficar mal, não é? Ficar mal disposto de não... Eu não consigo, até porque para mim, neste momento, a pizza é uma coisa que já não tem a graça que tinha antigamente, não é? É uma pizza... É uma pizza... Tenho de fazer uma, que acho que eu faço em casa. Não, estás a ver, estás-me a desencaminhar. Não, na refeição livre, pode ser. Ah, na refeição livre. Pois, porque a pizza para mim é uma coisa, massa sem glúten e sem queijo, não é? Portanto, é sempre uma coisa. Eu também, normalmente, prefiro a pizza que eu faço em casa, com a minha massa, onde eu ponho muito tomate e pronto, e posso pôr qualquer um bocadinho de camarão ou atum ou o que seja na pizza, mas é feita para mim. Eu gosto muito mais do que comer uma pizza que vem de fora, porque para mim naquilo não... Para já, eu não consigo comer, não é? Não posso comer, porque tenho o caso. A própria massa em si, com o glúten, deixa-me mal disposta, portanto, não como. Portanto, isso também já são tempos passados. Sim, esse crime não compensa. Não, 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 não. Mas isso também veio, de certa forma, de tu começares a interessar mais pelas medicinas mais alternativas, para a naturopatia. Eu lembro-me de quando eu tinha de 7, 18 anos, mais ou menos, de tu começares a ser também mais seguida. Tu sentiste que daí também veio uma abordagem diferente à visão que tu tinhas, por exemplo, relativamente à espondilite e à alimentação? Sim. Porque quando eu comecei a ir a essas consultas foi quando eu senti que a minha alimentação mudou mais. Sim, aquilo que eu senti foi que, portanto, eu tenho a espondilite há 22 anos, portanto eu tenho a espondilite à quilosante há 22 anos, e no princípio da doença eu tinha muitos efeitos secundários, como infecções urinárias, candidias, que estavam sempre associadas a momentos em que eu tinha uma crise maior da espondilite, mas que para o médico que me acompanhava não havia nunca uma relação entre uma coisa e outra. E foi quando eu percebi que um médico tem a sua especialidade, neste caso eu era acompanhada por um reumatologista, portanto o médico tem a sua especialidade, e tudo o que foge da especialidade para ele não é importante, se calhar, eu diria. E foi quando eu comecei a ter consultas de homeopatia e naturopatia, etc., quando eu comecei a perceber que existe uma coisa chamada intestino, que precisa de ser cuidado, e tudo estava no intestino. A partir do momento em que eu consegui começar a curar o intestino e a retirar esses alimentos que me faziam mal, como por exemplo, tudo o que tem elevado a acidez, não é? Para mim, eu não posso comer, beber um sumo de laranja, não como laranjas há não sei quantos anos, não faço ideia mesmo. O tomate em excesso também me faz mal. Passei a beber uma água com um pH mais alto e eu sinto muito a diferença. Quando eu mudo a água e bebo uma água com um pH mais ácido, eu sinto logo no meu corpo. E portanto, esta abordagem da homeopatia ajudou-me também a perceber que o nosso organismo está tudo interligado, não é? Se eu tenho, e hoje eu percebo isso, não é? Se eu tenho uma inflamação que está na zona lombar, é normal que tudo o que esteja na proximidade possa ser afetado, não é? E portanto, o intestino, os órgãos reprodutores, enfim, tudo, não é? Pode estar afetado por isso. E esta consciência ajudou-me a ficar muito melhor. Comecei a... nunca mais tive infecções urinárias, nunca mais tive as questões da candidias, nunca mais tive barriga inchada e isso contribuiu enormemente para a minha... Para o meu bem-estar. Sim, porque na realidade não deixaste ir às consultas de medicina convencional, foi só uma abordagem diferente, complementar, no fundo. É complementar. O tratamento complementar. Sim, e desde que entrei em menopausa comecei a ser seguida por uma médica de medicina funcional e anti-aging, que adoro porque tem esta visão de mim enquanto um... Um corpo. Um corpo, não é? Um órgão. Sim, e portanto eu continuo a usar os meus medicamentos convencionais para a espondilite, no entanto o meu corpo rejeita a maior parte dos medicamentos convencionais e portanto eu tenho que usar suplementos que me ajudam a diminuir a inflamação e que me ajudam a ter por exemplo menos dor, não é? E então faço... Nesta medicina funcional tenho uma abordagem completamente diferente e portanto isso levou-me a tomar muita consciência do impacto da... Outra coisa que eu por exemplo nunca tinha percebido, por mais que tu me dissesse, não é? Sim. Mas nunca tinha percebido. A família não vale a pena. Nutricionista com a família não vale a pena. Não, não tem a ver com a nutrição mas tem a ver com o exercício físico, não é? E a doença, a espondilite anquilosante, tira-me muita energia e tira-me, como eu tenho muita dor, não é? Eu vivo com a dor há 20 e tal anos e nestes últimos 4, 5 anos a dor é diária e permanente. Não há espírito para ir, não há muito espírito para fazer exercício físico e como sabes... Porque também nunca fazia parte da rotina, nunca fez muita parte da rotina. Sim, mas não só, não é? O facto de... Tens dias em que tens muita dor, não é? E uma aula, uma aula de grupo não é uma aula como eu tenho agora, não é? Eu agora tenho um professor de pilates que está sozinho comigo e agora estamos na pandemia, não é? E eu faço aulas online com ele, graças a Deus já retomámos o presencial, mas faço uma vez presencial e uma vez online e é completamente diferente, não é? Ele está sempre atento à forma como eu faço os exercícios. Eu antes fazia ginásio, portanto máquinas e fazia aula de grupo e o que acontece é que como eu tenho muita dor, muitas vezes eu tinha muita dificuldade em fazer os exercícios anos e isso fazia com que eu acabasse a faltar, não é? A tal história de estás a pagar um ginásio e não vais e depois acabei por desistir. E foi quando, foi esta nova abordagem, quer tu ou quer da doutora André Almeida, que é a médica que me acompanha do anti-aging, de atenção, importância de fazer exercício físico para diminuir a dor, foi quando eu realmente comecei a ir mais ao ginásio com o PT, não é? E com esta parte do pilates e neste momento estou com uma redução de dor brutal, não é? Só posso estar muito feliz, quer com a alimentação, quer com o exercício, mas que lá está um exercício muito focado também nesta parte. Sim, isso é uma coisa que eu também digo muitas vezes, que por muito que nós queremos ser ativos, primeiro as mulheres têm ciclos, têm ciclos de energia, têm ciclos de bem-estar e portanto nunca podemos fazer o mesmo exercício o ciclo inteiro. Ou melhor, podemos, mas se calhar não vamos tirar o mesmo partido ou não nos vamos sentir tão bem o tempo todo e se calhar há alturas em que aquele exercício nos dá imensa fome a seguir e há outras em que não e é muito mais fácil controlar. E depois porque também devemos promover exercício que é descanso ativo, caminhar, estar em contato com a natureza, fazer exercícios calmos, respirar ar de uma forma diferente, não é? Porque o stress é das coisas que eu mais refiro, no meio disto tudo, olhar para uma pessoa que está à procura de fazer uma alimentação mais saudável, seja por questões de saúde, seja uma questão de perda de peso, o que for, sem falar de stress e a relação com a alimentação e a parte da fome emocional é impossível. Eu tenho memórias muito marcantes de episódios em que tu tinhas essa fome emocional e eu sempre... As batadas fritas. Batadas fritas à noite quando eu saía. Mas eu lembro-me sempre de... penso sempre nisso, quer dizer, isso é claramente um ir buscar um conforto. Sim. É um... ir buscar uma companhia, qualquer coisa, não é? Mas quer dizer, isso foi despoltado por um fenómeno de stress qualquer, porque não é uma coisa consciente e depois muitas vezes traz a questão da culpa a seguir. Enquanto que se calhar se tu estiveres a jantar com umas amigas e comeres calorias equivalentes àquele pacote de batatas fritas, mas em coisas que gostas, num momento descontraído, em partilha, não tens culpa nenhuma. Porque pensas eu mereço isto, isto é um momento com as minhas amigas e nem sequer estás a pensar naquilo, não é? Sim. Enquanto que se for um momento sozinha e que é um descontrolo emocional, é muito pior. Portanto, a questão da gestão do stress eu acho que é importante para tudo, não só para a forma como nós depois nos vamos alimentar e nos vamos sentir, como porque também impacta muito a dor, não é? Sim. Não só, eu acho que quando tu estás bem, tu tens muito mais paciência e vontade, por exemplo, de cozinhar. Quando tu estás muito cansada, muito estressada, não é? E às vezes tem esses períodos, é muito mais fácil mandar vir e o mandar vir já sabemos o que é, não é? Traz sempre coisas que nós não queríamos comer ou não precisávamos de comer. Não é a mesma coisa de cozinhar em casa uma refeição saudável, não é? É diferente. Mais leve. Sim, por exemplo, uma refeição mais leve. Portanto, eu acho que tudo isso tem um impacto grande naquilo que é a forma como nós comemos. Quando estás bem, quando estás equilibrada, quando estás não estressada, estás feliz, a tua relação com a alimentação também eu acho que é uma relação mais saudável. Sim, mais equilibrada. Sim, mais equilibrada também. Agora, o que é que eu sinto? Eu sinto que o facto de eu ter conscientemente reduzido o açúcar, o glúten e os laticínios, não é? São as três principais coisas que eu reduzi na minha alimentação. Vamos falar de álcool, por exemplo. Sim, é isso que eu ia dizer. Também o moderar o consumo de álcool. O moderar, até parece que eu nunca bebi muito, não é? Sim, eu modero imenso porque eu sei o impacto negativo que tem. E por muito que às vezes no almoço de família me apetece a beber um copo de vinho, às vezes não bebo só porque sei que vou ficar desconfortável. Sim, mas a mim como não me faz ficar desconfortável, eu gosto de beber o meu copo de vinho porque acho muito agradável. Mas bebo vinho tinto, porque o vinho branco também me faz mal pela acidez que tem, não é? Portanto, é uma questão de irmos reduzindo também as coisas que sentimos que nos fazem mal. Depois, esta minha relação neste momento com o ginásio, que não é ginásio, é um estúdio de pilates, não é? Com o exercício físico. Eu passei a fazer caminhadas todos os dias, não consigo fazer caminhadas muito longas, que também era o meu, o que eu fazia mal, não é? Porque eu fazia 5, 6, 7 quilómetros e a seguir eu tinha dor. E portanto, eu agora percebo que não posso fazer tanto. Então faço mais curto e se calhar duas vezes por dia, não é? Aproveito bem passear o cão e faço uma caminhada um bocadinho maior. Mas também muito consciente do que estou a fazer. Da forma como estou a pôr os pés, a forma como levo a minha coluna para me sentir melhor. E faço duas vezes por semana a aula de pilates e não, e agora não abdico, porque eu vejo muito os resultados. Nos últimos meses a redução da dor foi brutal. E portanto, neste caso é mesmo uma questão de saúde e de me sentir muito melhor. E claro, começando a emagrecer, sentes-te melhor. Mas ganhando a autoestima. Exatamente. E portanto, tudo isso... E também já te ouvi dizer que preferes fazer as coisas mais devagar do que propriamente pensares eu agora de repente quero fazer outra vez uma criança. Já não tenho paciência. Mas eu acho que isso é uma... Lá está, isso para mim é o que é uma abordagem saudável. A pessoa se tem 3, 4 quilos que engordou nas férias, imagina, porque isso eu digo sempre a toda a gente, é normal. Nós iremos de férias e se calhar até engordamos um bocadinho. Podemos não engordar ou até podemos engordar um bocadinho. E isso não tem mal nenhum. Isso é aquele tipo de coisa que quando voltamos à nossa rotina normal vai saindo com mais cuidado e vai saindo. O que acontece a seguir ao Natal, o que for. Mas que não precisamos de ir de um 8 para um 80, ou neste caso o contrário, não é? E fazer dietas extremamente restritivas e passar as passas do Algarve e ficámos infelizes para depois se calhar a seguir àquele mês volta tudo ao que era, não é? Não criamos novos hábitos. Sim. Eu acho que isso é o equilibrado e é o saudável do futuro, ou pelo menos aquilo que nós temos que aprender que fica do futuro. Sim, isso eu acho que sim, porque eu já confesso que já não tenho muita paciência para a coisa muito restritiva, porque estás ali parece num esforço, a pessoa começa a ficar infeliz e veja, eu acho que o próprio corpo já não aguenta estas coisas, estes esticões, não é? De repente traz-me de magra e depois engorda-te outra vez. Acho que também isso não é bom. Sim, e a abordagem eu acho que hoje em dia as pessoas também têm mais consciência, porque sabemos que se dormimos um bocadinho mais e conseguimos fazer entre sete a oito horas, se calhar vamos ter muito menos fome emocional, muito menos compulsão, mais paciência, vamos cozinhar de fora de outra forma e isso também é positivo. Isso foi outro hábito que eu comecei a ter agora, que é, tinha sempre aquela coisa de acordar e tenho que tomar pequeno almoço, não é? E começar a tomar consciência de que às vezes não tenho fome, não tenho mesmo, então se não tenho fome porquê tomar pequeno almoço, não é? Faço, eu tenho uma quantidade de medicamentos que tenho que tomar de manhã, portanto o que eu faço é um bocadinho de bebida de amêndoa e mais um bocadinho de água e posso pôr uma colher de sopa de maca, uma colher de sopa de proteína, lá ponho a minha curcuma, não é? Porque a curcuma é ótima também para a redução do dor, faço ali um batido e vou bebendo aquilo e lá tomo mais uma vitamina. Vai ficar com um sabor ótimo. É maravilhoso, é absolutamente extraordinário. Ou bebo um café e pronto, não... Sim, mantens ali quase um... Bem, com esses suplementos, se calhar ainda quebras um bocadinho o jejum por ter a bebida, mas pronto, se for um café não se quebra. Mas isso é outra coisa que eu acho que as pessoas têm mais consciência e que pelo menos eu também vou incentivando, mantermos este jejum durante mais tempo, se calhar comermos uma hora depois já faz toda a diferença na capacidade de gestão do corpo e ouvir mais e se calhar se comermos um almoço que foi um cozido à portuguesa porque era domingo e estávamos em casa dos pais, se calhar não precisamos de ir jantar a seguir. Às vezes as pessoas têm a maniá, não me apetece jantar para fazer uma torrada, mas para quê? Ainda é pior, não é? Certo, sim, sim. Não vale a pena comer nada, mantém-se o jejum e no dia a seguir come-se e eu acho que as pessoas também já estão a ganhar mais essa consciência, apesar de ainda ser um bocadinho difícil para algumas pessoas, mas... Sim, esta coisa de comeres quando tens fome, não é? Mas sabes que eu também fui criada com a ideia de que tens de comer de duas em duas horas, não é? Duas em duas horas deves comer qualquer coisa. A dieta era um bocadinho assim, não era esta? Não deves ter fome e estás sempre a comer, então mesmo quando não estás em dieta, estás sempre a comer de duas em duas horas ou três em três horas, estás a comer qualquer coisa. E agora é um bocadinho consciência ao contrário, que é como quando tenho fome, quer dizer, se não tenho fome não faz sentido, não vale a pena estar... a comer. E esta, de manhã, se eu tenho fome como os ovos mexidos, por exemplo, com feito coca ou óleo de coco, ou como uma fatia de pão sem glúten e como também não posso pôr a manteiga, ponho um bocadinho de azeite, ou como um iogurte e como fruta, mas a maior parte das vezes já não tenho vontade de tomar o pequeno almoço logo manhã. E portanto faço companhia ao Nuno, porque eu acho que o pequeno almoço é mais um momento de família, eu gosto de estar com ele, de tomar o pequeno almoço, e ele come o seu pão, as suas torradas, o seu queijo e fiambre, é sempre igual todos os dias, e o seu sumo e tudo e tudo. Mas eu não, eu bebo, ou bebo um chá, ou bebo um café, gosto muito de café, e portanto bebo o meu café de manhã, às vezes como até fazes tu que me disseste também, posso pôr uma colherinha de óleo de coco no café. Só vou prolongar o jejum. Sim. E aguento, consigo aguentar muito mais horas. Mas sou sincera, não faço a pensar, só vou poder comer, vou fazer um jejum de 6 horas ou de 14 horas, não, não estou com esse pensamento. Faço que quando tiver fome, vou comer. Sim, que é o mais equilibrado. Sim. Olha, obrigada, ficávamos aqui até amanhã. Pois é, estamos aqui a fazer a conversa das nossas refeições ao longo da vida. Sim, não, mas eu acho que é importante pela consciencialização, porque eu acho que quem nos ouve reflete um bocadinho daquilo que são as pessoas que chegam até mim em termos de consulta, e há muito este desabafo da relação difícil com a alimentação, do precisar de ultrapassar determinados problemas, do não conseguir manter bons hábitos pós uma determinada dieta, e acho que faz falta as pessoas perceberem que não estou sozinha, acho que com a Leonor também falávamos sobre isso no outro dia, que é, parece que nós entre amigas ninguém fala sobre isso, ninguém fala sobre ter fome emocional, ou sobre a dieta e ser difícil de manter, é raro, fala-se quando alguém decide partilhar e há outra que diz, olha eu também, e há coisas onde as mulheres são muito assim, eu acho que é muito importante nós percebermos que realmente, isto é uma coisa que toca a toda a gente, que é extremamente normal haver um comportamento emocional e uma relação difícil com a comida, quando a comida é algo que não nos cobra e nos dá conforto sempre, não é? E portanto o deixarmos de sentir que estamos dependentes da comida para nos sentimos confortáveis e termos consciência e distanciamento suficiente para percebermos que somos capazes de controlar isso e que podemos ter alimentos que não nos interessa a nós comer, mas que se calhar os maridos ou os filhos ou quem, os irmãos, o que for, podem ter direito a ter os seus alimentos e nós não vamos lá buscar e aprendermos a conviver com isso, são tudo coisas que nós temos que trabalhar com mais ou menos grau de gravidade mas que toda a gente tem que trabalhar e que tem que aprender e portanto acho que é super importante também darmos estes inputs e conversarmos sobre isso e percebemos que primeiro a nossa relação com a alimentação vai mudando ao longo da vida porque a informação também é muito diferente ao longo da vida, as nossas prioridades e os nossos objetivos também devem ir adaptando ao longo do tempo e percebemos que nunca é tarde e que há sempre uma altura para nós começarmos a mudar e a ter outro tipo de atitude relativamente à alimentação Sem dúvida Obrigada Obrigada a eu Obrigada por terem estado a ouvir, já sabem que podem sempre subscrever o canal do YouTube para nunca perderem um vídeo, subscrever os canais de streaming do podcast áudio que dá sempre o mesmo jeito, pelo menos eu adoro conduzir, eu passar a ferro, cozinhar, ouvir os meus podcasts, fazer as caminhadas, dá sempre o mesmo jeito e já sabem que podem sempre fazer uma avaliação, contarem-nos o que é que acharam, dar o vosso feedback, porque isso é sempre importante e ajuda-nos a perceber quem é que querem ver por aqui e o que é que nós podemos trazer que vada encontrar as vossas expectativas. Muito obrigada e boa semana! Se gosta dos conteúdos que vê por aqui, o Patreon é a melhor forma de nos apoiar. Ao subscrever este serviço pode ficar com acesso a conteúdos exclusivos. E o que é que lhe posso prometer? Um acesso a uma newsletter todas as semanas com um plano semanal de receitas vegetariano e outro com carne e peixe. O que é que isto lhe vai permitir? Variar as suas receitas diárias lá por casa, fazer com que a alimentação seja mais saudável e não ter aquela sensação de cansaço de já não sei o que é que é de fazer. Assim vai ter sempre ideias e até temos algumas sugestões de snacks e pequenos almoços que pode incorporar no seu dia-a-dia. Além disso, damos oportunidade aos patronos de terem acesso exclusivo e antecipado aos nossos convidados e de poderem também colocar as suas dúvidas e as suas perguntas. E vamos ainda publicar todos os meses conteúdos exclusivos para os patronos sobre os temas que temos falado por aqui e ainda algumas perguntas e respectivas respostas que os nossos convidados dão e que são apenas exclusivas para quem subscreve o Patreon. Obrigada!